Oi pessoal, tudo bem? Neurociência de um minuto. Qual é o papel do cálcio? Nós já sabemos o papel do sódio e do potássio na despolarização e na repolarização. Mas o que o cálcio faz? O que o cloro faz? Onde é o cálcio primeiro? Assim que o neurônio despolariza, leva também para o meio intracelular, grande quantidade de sódio, mas também o cálcio. Quando o cálcio entra, ativa uma cascata de segundo mensageiro, os intracelulares. São várias funções ativadas pelo meio cálcio, mas uma delas pode ser a síntese de neurotransmissor. Olha que interessante. Então assim que ativa a síntese de neurotransmissor, se esse neurotransmissor, por exemplo, ele é uma proteína, ele é produzido e encapsulado, guardado em vesículas, que são bolsas cheias de neurotransmissores. Assim que eles são produzidos, esses neurotransmissores, eles são conduzidos no sentido corpo para a terminação axônica. Então a terminação axônica aqui, tem várias vesículas, bolsinhas, cheias de neurotransmissor. Então o que acontece é que quando o neurônio está despolarizando, ocorre a abertura de vários canais de sódio. Sódio, 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 cálcio. Sódio, 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 cálcio. Sódio, 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 sódio. Proporcionalmente muito mais sódio do que cálcio para despolarizar. Só que olha o que acontece ao longo do sentido do axônico. Chega na terminação axônica, existe uma grande quantidade de canais para o cálcio. Mas qual é a proposta? Bom, quando as vesículas estão na região da terminação axônica, normalmente elas ficam presas com proteínas ao citoesqueleto. Elas ficam fixadas aqui. Só que quando o cálcio entra, ele rompe essas proteínas que seguram as vesículas. E essas vesículas vão então em direção à membrana pré-sináptica para dar início à liberação do neurotransmissor nessa fenda sináptica. Ou seja, se não fosse o cálcio para liberar a vesícula de neurotransmissores, elas jamais se encaixariam na membrana pré-sináptica. E jamais ocorreria o quê? Sinapse, que é a comunicação entre o neurônio e outro neurônio.